Porque a gente tem vários tipos de massa, né? Tem a pão de ló, tem a chifon, tem a de óleo, tem a manteigada, só que cada uma tem a sua característica. A pão de ló é muito fofinha, então ela não dá estrutura para os meus bolos de fatia, por exemplo, que eu faço os bolos para vender na pronta entrega. Ela não dá estrutura para o meu chocomousse, por exemplo, porque ele tem o recheio um pouquinho mais pesado. E aí eu preciso de uma massa um pouco mais resistente para fazer esses doces, né? Para fazer essas fatias. E já a manteigada, eu já acho ela gostosa também, tá? Bem gostosa, mas ela já fica muito dura quando ela vai para a geladeira. E bolo de pote, as pessoas já tendem a deixar na geladeira, né? Se você for vender para o seu cliente um bolo de pote com a massa manteigada, você vai ter que falar para ele, olha, tira da geladeira um tempo antes para você comer, porque senão a massa vai ficar bem durinha por conta da manteiga, né? Manteiga na geladeira vai ficar dura. E aí o seu cliente pode achar estranho isso. Já a massa base de óleo, ela não tem isso. Ela me trouxe a resistência que eu preciso para as minhas fatias, só que ela também me trouxe a maciez que eu preciso para os bolos de pote. Então, essa massa de chocolate é a massa coringa que eu uso para tudo. Bolo de pote, algum doce que eu faço, que eu coloco pedacinhos da massa, para as minhas fatias, super fatias, tá? Tanto essa quanto a minha massa branca, elas são coringas aqui na confeita.